Hoje eu vou ver o meu primeiro cliente aqui, ó. Vai pra internet, Lá? Não deixa. Nossa, olha. Nossa, a gente que seu tablet tá com bateria, Lá. O tio vai ficar bonito, Lá? Eu quero ver depois, mas você tem que largar, Lá. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Não, não pode tirar, hein, Lúcia? Ele colocou. O tio colocou, bebê. Você bem tinha o meu cabelo pra fazer isso, Lá? É bem. Aham. O Luca, meu, você é ótimo. Aí, ó, você fazer nele, o Luca vai deixar depois fazer nele, Lá, vai. Deixa eu colocar nele uma toquinha nele. Aí. Nossa, mano. Lá, Vini, quem se não é ele pro lado? Ó, a tiara ficou chique, hein, Lá? Tá preso, ó. Era pra esse, gente. Tá preso. Por quê? Tá preso. Porque lá você também colocou? Lá você colocou esse, o primeiro? Não. Tiara de... É porque eu sempre fui o último, porque esse é o mais... Ah, o maior é esse, mas esse eu não sei colocar. E esse é o maior que tem que fazer. Você que não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se tem o cabelo que acaba. Ficou chique, hein, tio? Tem que tomar a foto, hein, Lá? Apertar onde você vai colocar. Você vai colocar no gel? Vou colocar aqui. Nossa, daqui tá duro, hein? Ela não. De jeito. Sim? Ó, ficou muito bonito, tio. Nossa, não terminou ainda, pelo amor de Deus. Vou colocar tudo que tiver. E agora? É, você conseguiu fazer, ó. Ficou uma belezinha, tio. Não ficou? É, não. Acabou? Não. E essa? Eu vou pegar a chique. Lá onde você vai colocar mais? Vou colocar aqui atrás. O que é que você vai fazer, Lá? Tirar foto? Não tem muito. Eu acho que não vou entender. Que coisa boa, Lá? Eu fiz assim, mas todo mundo tem reflexo. Vamos fechar ou vai, tá? Tem uma florzinha aqui, ó. Tem? Aqui, ó. Ah, olhou pra cá. Vamos fechar. Vamos fechar. Eu senti um é ótimo. Tiro, tiro, tiro. Pronto. Pronto. Já filmei, ó. Tô filmando. Ah, você tá filmando? Aham. É o melhor penteado que você já fez, Lá? Uhum. Quanto que é? Mil reais. Mil? Não dá pra deixar por oitocentos? Não dá. Dá? Não dá ou dá? Tem que ser dinheiro de verdade. Então, mas dá pra deixar por oitocentos reais? Uhum. Ah, então tá bom. Ó, a vozinha deu o mau desconto. Doisentos? Tentos por cento. Ah, não. Tem que ser por mil reais. Mas você falou que deixou por oitocentos? Tem que ser por mil reais, senão eu não consigo ganhar o jogo do Kassif. Uhum. Ahahaha. E aí